Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à leitura de Capricórnio para o mês de outubro de 2023. Se você tem signo solar em Capricórnio, se você tem ascendente, lua ou um Capricórnio bem forte aí no teu mapa, essa leitura pode trazer dicas, orientações, insights para o teu mês, tá bom? Então, eu vou usar um deck de tarot, dois decks de oráculo e eu vou começar por esse aqui, que traz a geometria sagrada, uma proposta de meditação ou de visualização em que você pode até tirar o print da carta para perceber aquela energia, ou perceber não, fortalecer aquela energia. Capricórnio esse mês, surgimento, vamos ver, o que que fala? Qual é a energia principal para os Capricornianos? A frequência do surgimento nos convida a abordar a nossa realidade com a atitude inocente e amorosa das crianças e olhar e celebrar a beleza que se desprende desse lugar. Mais ou menos isso, gente, meu espanhol não é essas coisas todas, não. Então, de repente, pode ter algum errinho aí, tá? Me corrijam aí, por favor. Então, aqui fala o quê? Olhar para a vida com olhos de criança. Olhar para a vida com olhos de leveza. Os Capricornianos, eu sou Capricorniana, somos muito densos, muito profundos, muito até rígidos, de certa forma. Então, esse mês nos convida a uma atitude mais leve, uma atitude mais inocente. É muito curioso que quanto mais nós temos os ciclos de percepção, de discernimento, de ampliação de consciência, e conforme vamos ampliando a nossa consciência, as nossas capacidades, às vezes, até intuitivas e mediúnicas, nós vamos percebendo com muita facilidade o que é negativo, o que é sombrio. No outro, no mundo e, claro, em nós mesmos também. Só que isso nos leva, às vezes, se não tivermos cuidado, a um olhar muito crítico, muito duro e, às vezes, muito amargo da vida. Então, esse mês, essa carta, olha, se quiser tirar um print para ficar visualizando e meditando sobre isso, esse mês pede essa leveza, pede essa postura um pouco mais suave, né? Uma postura de olhar a vida com novos olhos, as situações e as pessoas de uma forma mais compassiva, uma forma mais até curiosa, né? De olhar o mundo com esse olhar de criança. Então, vamos lá. Vamos ver o que o tarô nos fala. Engraçado, né? Ano passado. Mês passado saiu a carta do mundo também duas vezes para os capricornianos. Uma galera aqui nessa jogada. Vamos lá. Vamos ver um conselho. Esse deck vai trazer um conselho. Raízes. Hum, interessante. Deixa eu chegar um pouquinho aqui para cima, né? Bom. Esse jogo já começa com uma energia forte do Pagem de Paus. Uma energia de ação. Porém, olha que coisa interessante. Uma ação inocente, pura, curiosa, porém, sem perder as nossas raízes. Então, não é uma ação pura aqui de querer fazer as coisas e conquistar na marra. De querer fazer as coisas sempre da mesma forma. Aqui pede uma criatividade que nasce de um olhar diferente. De você conquistar o teu mês, de fazer as tuas coisas esse mês, com essa chama interna pura, como de uma criança. O Pagem de Paus, ele é uma criança. Então, aqui tem uma energia infantil que pode representar também filhos. Pode representar, sei lá, alguma criança que surge na nossa vida. Alguém que chega para nos ensinar. Então, observe as crianças esse mês e perceba de que forma essas crianças trazem aprendizados para a sua vida, para a nossa vida. De que forma o mundo infantil pode nos servir de mestre, de orientação. Aqui tem uma energia infantil muito grande. Então, para quem tem filhos, preste mais atenção, crianças principalmente. Eu tenho filhos, mas já adultos, uma de quase 30 e a outra de 25. Então, preste atenção, se você tem crianças especificamente, a quantidade de atenção que você está dando a esses filhos. Perceba se você está criando esses filhos para que sejam bons cidadãos no mundo. Perceba se você está orientando moralmente, se você está dando a eles lastro, força, para que eles possam ser pessoas mais estáveis, tranquilas e seguras na vida, no mundo. É claro que todos nós, como mães e pais, nós fazemos o nosso melhor, o nosso possível. Mas sempre há algo a mais a se aprender, a se aprimorar nessa missão. Aqui também tem uma questão de você ouvir as pessoas mais jovens. De você ouvir o que os mais novos têm a te dizer. É algo importante também, se abrir para outros mundos, se abrir para outras realidades, aprender, sair da rigidez. Isso é muito importante esse mês, vai ser muito positivo. Em termos espirituais, excelente energia. E se a tua energia não está assim tão boa, procure trabalhar os quatro elementos. Procure trabalhar a força da energia, do fogo, da água, da terra e do ar. Como tem inúmeros rituais, você pode acender um incenso, você pode acender uma vela, você pode tomar um banho com ervas, você pode ouvir uma música, um mantra que te eleve. Então, tem inúmeras maneiras de que você pode trabalhar essas energias, fazendo uma limpeza. Aqui me vem muito a ideia de um círculo mágico que você faz com cristais. Eu recomendo o vídeo, se eu lembro, gente, um vídeo da Angélica Elisante, que fala sobre círculos mágicos. Para quem gosta de cristais, então você pode fazer esse círculo de proteção, pedindo proteção, pedindo luz, pedindo discernimento. Enfim, você pode trabalhar essas energias de inúmeras formas. O mais importante é que você tenha uma visão coletivista da vida, universalista, entendendo e absorvendo as diversas e infinitas possibilidades que residem no mundo e nas pessoas. Se abrir para novas propostas espirituais, se abrir para novos entendimentos da vida. Essa carta fala de um crescimento e também de um apogeu, de uma realização profunda em termos espirituais. Então, para muitas pessoas aqui, pode representar um despertar de consciência. Ah, o despertar de consciência é que você acorda, você vai dormir Fernanda, no dia seguinte você acorda o Buda? Não, não. Tudo é, tudo caminha na natureza de uma forma paulatina. Então, se você já vem nesse caminho, de repente você pode ter alguma experiência mística que vai te trazer insights poderosos, que vai te trazer uma percepção muito mais ampliada de você, dos outros e do mundo. Tá? Excelente carta para esse mês. Inclusive, eu recomendo que se busque essa prática espiritualista para que essa possibilidade aconteça na sua vida. Se há uma energia de expansão de consciência muito forte e nós não fazemos nada em relação a isso, é possível que nada aconteça. Agora, se a gente se coloca no caminho, é possível que ela chegue para nós. Em termos de trabalho, excelente, rainha de ouros, gente. Então, aqui vem falando assim, olha, é trabalhar bastante porque uma grana pode chegar, novos clientes para quem é autônomo, novos clientes, novas propostas de trabalho. Se está desempregado, pode ser que apareça aí uma pessoa na tua vida, né? Como essa rainha aqui, uma pessoa já numa posição boa, que pode te estender a mão, que pode te ajudar. Então, assim, em termos de trabalho, é uma energia muito positiva, muito positiva, né? Que fala, em termos de finanças, né? De muita abundância. Então, é se preparar para isso, né? É se preparar para realmente estar em contato com a energia, o fluxo da abundância. Você se coloca nesse fluxo? Como é que é se colocar no fluxo? Eu não sou nenhuma especialista nisso, mas eu entendo e para mim funciona assim. O que é um fluxo? Um rio é um fluxo de água, não é? A água corre. Na medida em que eu centralizo tudo nas minhas mãos, eu seguro tudo para mim, conhecimento, boa vontade, dinheiro, fartura. Quando é tudo meu, eu, meu, eu, meu, eu, eu crio ali um bloqueio. E ainda que a vida esteja fluindo, vai chegar uma hora que vai parar. Porque não flui, não é óbvio isso? Não está fluindo, está se acumulando, está parando, não está fluindo. Então, se eu não beneficio a vida, ninguém, com aquilo que é abundante para mim, uma hora para. Então, o fluxo é, chega para mim, muitas pessoas se beneficiam disso e esse rio não para de correr nunca. Esse é o meu entendimento, tá gente? Posso estar absolutamente errado. Para mim, funciona assim. É assim que eu penso. Quanto mais generosa eu sou em todos os aspectos da minha vida, mais eu recebo. Mais eu recebo. Então, é tipo assim, eu vou comprar alguma coisa, mas o preço na etiqueta era um e na hora que eu vou pagar, o preço é bem mais barato. Estava errado. E a loja banca aquele preço que estava errado. Então, são coisas muito simples. Se você observa, se eu estou segurando mais, aí queima alguma coisa, estraga alguma coisa. Eu tenho que gastar um dinheiro que eu não queria. Então, perceba que fluxo pressupõe entrada e saída generosa, né? Em termos de comunicação, a gente tem aqui o cavaleiro de espadas. Capricornianos e capricornianas, não é hora, não é mês para nós falarmos sem pensar. Há uma certa tendência do capricorniano de ser objetivo com as palavras. Isso aqui, acho que já caiu 500 vezes nesse jogo, né? E, com certeza, é muito mais para mim do que para vocês. Então, traz uma necessidade de observar as nossas palavras. Ter uma palavra justa, reta e consciente. Então, às vezes, nós queremos, por exemplo, alertar as outras pessoas sobre determinada coisa, mas as pessoas não estão preparadas para que ele alerta. Queremos falar algo que é importante que aquela pessoa ouça para que ela se melhore e cresça? Mas não podemos, porque nós também não gostamos dessas críticas. Então, essa carta vem falando de aspectos que podem acontecer. Um é nós nos descontrolarmos e falarmos coisas que podem magoar outras pessoas. E, por outro lado, pode aparecer um cavaleiro desse que vem falar umas verdades para a gente e a gente não vai gostar. Entende? Então, é preciso entender o nosso campo verbal, assim como o nosso campo mental, e dar a esse aspecto na nossa vida um direcionamento produtivo, um direcionamento mais lúcido e mais nobre. Palavra é energia. Tem uma experiência da loja IKEA, tem um vídeo aqui, se eu lembrar eu coloco aqui, eu vou falando aqui no vídeo, depois eu vou ter que rever esse vídeo para ver o que eu falei para colocar, porque senão eu vou esquecendo. Mas tem um anúncio da loja IKEA, uma experiência que eles fizeram colocando plantas para falar sobre bullying. Colocaram plantas que foram cultivadas exatamente iguais, recebendo a mesma quantidade de água, luz, adubo, enfim. Uma planta recebia elogios dos alunos e outra planta recebia críticas, palavras de ódio. E deixaram as plantas lá e perceberam que aquela planta que recebeu palavras de amor, cresceu, frutificou de uma forma muito bacana. As que receberam palavras de ódio, cresceram, aqui recebeu, né? Cresceu mais mirradinha, com folhas amariladas, de uma aparência mais doente. Então, palavra é força, palavra é poder. Essa carta me lembra também disso aqui, de filhos. Ouvir críticas de filhos, ter conversas produtivas e sábias com os filhos. A questão aqui, e eu não tenho filhos, e aí? Pessoas mais jovens, colegas de trabalho, parentes, pessoas hierarquicamente abaixo de você. Então, se você trabalha numa empresa, tem uma pessoa que é mais velha que você, mas ela hierarquicamente está abaixo de você. Tenha cuidado com as palavras, tenha sabedoria. Use a palavra certa, direta e reta de uma forma elegante. O naipe de espadas é um naipe de elegância. Então, use as palavras com sabedoria, com elegância. Por quê? Isso pode, com certeza, se reverter de uma forma positiva ou negativa no nosso mês, né? Então, é algo que eu vou ficar muito atenta. Relacionamentos dois de copas. De cara, esse deck que eu amo, ele já traz essa proposta de você se olhar no espelho com muita admiração. De você se fazer a grados. De você estabelecer um melhor relacionamento possível consigo mesmo, primordial. E se amar é se validar o tempo todo? É se achar a última bolacha do pacote? É achar que você sabe tudo e é o pilar da razão, da sabedoria, do conhecimento? Não. Isso é ilusão. Isso não é se olhar no espelho. Isso é olhar para a nossa persona. Quando nós trabalhamos o amor próprio, nós trabalhamos luz e sombra. Ok, eu vejo isso em mim que não é legal. Eu vejo essa atitude em mim que é péssima. Eu vejo essa postura minha que eu realmente não gosto. Ah, não, vou me amar. Vou me amar, vou me aceitar como eu sou. Não. Eu vou me trabalhar. Eu vou me trabalhar porque eu não quero ser motivo de dor, de tristeza, de angústia. Nem para os outros, nem para mim. Porque as energias mal resolvidas, se eu crio uma capa de autoaceitação sem trabalho, cedo ou tarde aquilo se vira contra mim. Porque vai ser um motivo de trabalho. Então, essa carta vem falando especificamente para que esse mês você trabalhe, nós trabalhemos as relações de uma forma que busca o entendimento do dois e ao mesmo tempo também trabalhando as questões que não são legais, que nós olhamos no espelho que não são legais, que precisamos dar atenção a elas. Trabalho, esforço nesse sentido. Com o conselho do mês, raízes. Uma planta sem raízes fortes não resiste a intempéria. Assim somos nós. Precisamos estar enraizados, cuidados com amor e vigilância constante. O momento é de nutrir suas raízes espirituais através de uma conexão profunda com o que condiz com a sua alma. Muito interessante, né? De repente, essa virada de chave aqui espiritual vai fazer com que encontremos nossas raízes. Especificamente para mim, eu comprei uma estátua de Gaia esse mês e eu acho que tem tudo a ver. Então é isso, gente. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.